Responde uma coisa para mim, responde essa pergunta, o que neste mundo pode ser mais precioso, mais rico, mais belo do que o amor materno? Mas responde para mim também, faça comigo esse exercício, o que pode ser mais perigoso, mais devastador, mais, vou usar uma palavra forte, ok? Bem, venenoso do que o amor materno. São questionamentos provocadores, instigadores, que guardam verdadeiramente profunda ternura, no primeiro caso, e profunda violência, no segundo caso. Mas sabemos que o desafio de todas as vidas não é extirpar o medo, porque essa é uma operação que não pode ser levada a efeito com sucesso, a menos que o indivíduo psicotise. Então, a tarefa mais determinante de nossa vida é desenvolver coragem suficiente para enfrentar os nossos medos. os medos externos, por mais difíceis que possam nos parecer, eles são fáceis em relação aos nossos medos internos. A nossa experiência de desamparo, de possibilidade de perda de um objeto amado, de separação, a experiência que devemos fazer, eu suponho que devemos fazer, de meditar sobre a transitoriedade da vida, de como a vida é efêmera, de como a vida é imprevisível também, e como todo tempo nós estamos rodeados de inevitáveis. Eu penso que essas são as verdadeiras meditações que podem fazer com que nossas dificuldades externas se tornem, a um linguajar mais simples, fichinha perto da necessidade interna de suportar o que é sentido por nós como insuportáveis, ou insuportável, de ser acolhido no sacrário da nossa consciência. Sem o amor materno inicial, nós não podemos sobreviver psiquicamente. Teremos que carregar muitos traumas na ausência da incondicionalidade desse amor. Mas em algum momento, nas etapas do desenvolvimento do ego, esse amor que nós recebemos e que se tornou o alimento vivo, o apoio necessário do ego rudimentar do bebê para enfrentar suas ansiedades internas, que Freud chamou de pulsão de morte, esse apoio que precisamos receber para sentir que o amor é maior que o ódio e que a nossa pulsão de agressividade pode ser infiltrada por pulsões de benevolência, de amor, de cuidado, de carinho. Essa etapa da vida superada, lá na adolescência nós vamos encontrar o nosso adolescente lutando com essas introjeções maciças que foram feitas no período pré-adolescente, da infância até a pré-adolescência. Ali ele fica rebelde, porque ele precisa expulsar de dentro dele todos aqueles valores que ele introjetou para revisá-los e reintrojetá-los agora a partir da própria consciência dele, daquilo que ele escolhe colocar dentro dele, daquilo que ele é capaz de extrair das coisas boas que ele recebeu. Um processo normal do desenvolvimento do ego. Então, a adolescência é uma etapa muito importante da vida. Pode ser chata para os adultos, para o adolescente é incrível. Eu me lembro da minha adolescência, por exemplo. Eu fui um adolescente muito rebelde. Tinha uma pegada de criatividade. Então, eu me lembro que eu mesmo rasgava a minha calça jeans. Nessa época não era moda, não. As pessoas, os adultos, ficavam exasperados e os colegas, alguns gostavam e aí iam lá, rasgavam também. Mas hoje vende em boutique e são caras essas calças, se for grifadas, inclusive, são caras. Mas é só rasgar, pega uma tesoura e rasgar. É fácil. Então, era uma maneira de você ofertar a criatividade para a cultura, que é o que os artistas fazem até hoje. É isso que eles nos entregam. E era uma maneira também de minha personalidade autêntica e essencial se expressar usando um pouco a contestação dos valores, polemizando com os valores vingentes, mas numa tentativa de entregar também desenvolvimento para a cultura e para a própria pessoa. Aí também há um interesse pelo mundo lá fora, especialmente se se tratar de um caso heterossexual pelas meninas. Então, a libido que antes estava completamente voltada para a mãe, investida sobre ela, foi um menino sobre a mãe, principalmente. E recheação do pai, que é a famosa configuração edípica que Freud descreveu, agora ele se torna mais aliado do pai, psiquicamente, porque agora ele gosta de meninas e entende, então, o amor do pai e o desejo do pai pela mãe. E é capaz de renunciar a essa experiência incestuosa que marcou todo o processo de desenvolvimento do ego até mais ou menos ali a pré-adolescência, que tem ali um despertar. É muito bonito ver isso. Então, ele fica mais parecido com o pai. Se o pai for um pai que foi dominado, um pai frágil e dominado pela mãe, aí você tem alguns cenários que podem complicar, porque a identificação com o pai, que antes era inconsciente, que agora é recrutada do fundo do inconsciente para ajudar o nosso jovem herói na sua jornada épica em direção ao feminino, abandonando de uma vez por todas suas pretensões ocultas, incestuosas em relação à mãe, então isso pode gerar dificuldade no nosso herói que não consegue abandonar a mãe. E tem medo de abandonar a mãe. Porque ele continua nutrindo dentro dele, inconscientemente, que aquela é a mulher que o ama incondicionalmente. E, geralmente, essas mães mais narcísicas, elas inocularam inconscientemente no filho a dependência incondicional deles em relação a elas. E essa estrutura narcísica do ego da mãe inocula esse veneno através do sentimento de culpa e do sentimento de desamparo. Quer dizer, nunca é seguro o indivíduo se envolver num relacionamento com uma outra mulher, porque nenhuma outra mulher vai poder ofertar para ele a incondicionalidade que a mãe oferta para ele. Esse é o drama edípico, o inconsciente. O indivíduo não conseguiu fazer o parricídio e o matricídio, não conseguiu surgir como individualidade. Ele tem medo de correr o risco de ser abandonado. Ele supõe que o medo está relacionado ao objeto atual que ele encontrou, ou ela encontrou, mas aí tem que ter a reversão para a figura do homem. Ele teme que nenhuma mulher pode cumprir a função de incondicionalidade que a mãe cumpre na relação com ele. e certamente não, e nem seria desejável também para a própria pessoa, porque você não transa com sua mãe.